Quais mistérios poderiam estar ocultos aos olhos naturais e por que, sem motivo aparente, eles resolvem se mostrar a pessoas que nunca pediram por esses encontros? Essas aparições misteriosas seriam apenas lembranças trazidas pela poeira do tempo ou poderia haver algo a mais que ainda estaria oculto e longe da simples visão dos humanos? O sobrenatural é uma porta que só deve ser aberta por quem está preparado para enfrentar os seus medos mais secretos. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Olá Luciano e todos os inscritos do canal. O relato que eu venho compartilhar com vocês é apenas um dos muitos que aconteceram e ainda acontecem comigo. Minha mãe teve dois casais de filhos. Mas quando esse caso aconteceu, éramos somente eu e meu irmão mais velho. Ele tinha oito anos e eu cinco. Nós morávamos na casa dos meus avós paternos e a minha mãe trabalhava em uma universidade das cinco às dez da noite. Uma certa noite aconteceu uma tragédia e meu irmão foi atingido por um tiro e no meio de tanta confusão e no meio de tanta confusão alguém disse que eu é quem havia atirado. O tempo passou. O tempo passou. Eu cresci e sempre me lembrava dele. Quando eu completei nove anos, a minha vida mudou de rumo. Eu comecei a beber. No começo, moderadamente. E depois de um tempo, eu comecei a me envolver com pessoas erradas e também entrei no mundo do vício. Aos meus quinze anos, eu já havia vivido situações que muitas pessoas de trinta anos ainda não haviam passado. Luciano, foram quase vinte anos vivendo no submundo, mas dentro de mim havia algo que me dizia. Você está no caminho errado. Você não nasceu para viver assim. Minha mãe, que é um bandista, tem uma devoção enorme por Nossa Senhora Mãe de Deus e vivia rogando a ela para me tirar daquela vida que eu levava. Eu não tenho medo da morte e, no tempo da minha vida pregressa, é que eu não tinha mesmo. Nas sessões que a minha mãe fazia, as entidades me davam conselhos, mas eu não ouvia. Aquela história que se espalhou de que, mesmo sem querer, eu havia tirado a vida do meu irmão, me martirizava e, para mim, a vida não valia nada. Eu andei por vários estados, sempre desafiando a morte, e ela não aparecia para me buscar. Até que, em um dia, no ano de 1995, eu fui levado a uma sessão para que fosse feito um trabalho espiritual com o intuito de me fazer mudar de vida. Quando começou o trabalho, a dona da casa que havia incorporado uma entidade olhou para mim e disse — Vai vir alguém aqui que quer falar com você? Eu perguntei quem era, e ela respondeu — É alguém que recebeu ordens para vir aqui e esclarecer todas as dúvidas que você tem na cabeça. Depois de dizer isso, a entidade fechou os olhos e abaixou a cabeça durante cerca de dois minutos, quando, de repente, abriu os olhos e me disse — Meu irmão, como eu sinto saudades de você. O que você está fazendo da sua vida? Amigos, ele me deu muitos conselhos, me contou tudo o que aconteceu no dia da sua partida e que eu não tive nada a ver com o que aconteceu. Ele me contou a verdade, finalmente. Disse que foi o meu avô quem havia atirado e que ele não sabia que o meu irmão estava no quintal e pensou que um ladrão estivesse invadido a casa. Ele me contou que meus pais puseram a culpa em mim para que meu avô não fosse preso. Ele falou também que quando meu pai pegou o corpo dele nos braços para levá-lo para o hospital que fica próximo à nossa casa, ele saiu correndo atrás, gritando — Pai, eu estou aqui! Mas que ele simplesmente não ouviu. E quando chegou a uma certa altura, ele viu uma luz muito forte que o puxou para cima e que desde esse dia ele nunca mais havia vindo à terra, até que um dia, no plano espiritual, ele foi chamado e disseram a ele — Se prepare que você vai ao inferno ajudar alguém que está precisando muito da sua ajuda. Ele disse que, ao ouvir isso, ele perguntou se não havia outro jeito de ajudar essa pessoa e lhe disseram que não. Ele me disse que nem o meu avô, que havia atirado nele, não tinha culpa de nada, pois a sua hora havia chegado. Ele me disse também que todos temos o dia e a hora certa para partir, e quando a nossa hora chega, nós não temos como escapar. Depois de muitas explicações, ele foi embora e me fez prometer que eu mudaria de vida. E eu cumpri a minha palavra, e até hoje eu procuro viver no caminho do bem. Agradeço muito a atenção de todos. Meu nome é Manuel. Eu sou um iniciado em magia natural e esoterismo desde os anos 90. O meu interesse nesses livros e nos conteúdos ocultistas faz parte da minha vida. O meu avô tinha o livro de São Cipriano, e por pouco eu não adquiri o livro Capa de Aço, outro livro desse mesmo autor. No caminhar da minha jornada através de um chamado interior, eu conheci pessoas extravagantes e praticantes de magia. Houve uma época que eu me associei a um espaço esotérico no bairro do Ipiranga, em São Paulo. O meu empenho e dedicação nas atividades do local facilitaram a minha permanência por lá, e eu fui convidado pela diretora a dispor das instalações do espaço. Em uma certa noite, antes de dormir, eu estava lendo A Clavícula de Salomão, que é uma coleção de manuscritos com feitiços antigos hebraicos, e que tem inspiração em ensinamentos cabalísticos e talmúdicos, atribuída supostamente ao rei Salomão, e que tem a sua provável origem no ano de 1310. Para minha surpresa, eu deixei esse livro aberto ao lado da minha cama, pensando que aquele selo fosse me proteger. Santa ingenuidade a minha. Quando chegou às três horas da madrugada, eu acordei com um zumbido tremendo dentro do quarto, e de súbito, criaturas negras, vestindo túnicas, entraram voando pela janela, que estava entreaberta, e eles tentaram me arrastar para fora do quarto, porém, uma força sempre me puxava de volta. A força dessas criaturas era tão grande que eu cheguei a ver o quintal enquanto eu era puxado para fora. Em um passe de mágica, eu pedi ajuda para Jesus Cristo me salvar, pois eu estava paralisado totalmente e só consegui olhar vagamente para o teto e ver aqueles demônios tenebrosos. Eu me debatia, mas eu não tinha forças para escapar daquela situação. Eu senti que tudo o que eu havia estudado e aprendido durante todos os anos em que eu estive envolvido com essas práticas, de nada adiantaram. Eu senti que apenas Jesus, nosso Senhor, teria poder para me salvar daquelas criaturas tão demoníacas. Em um dado instante, uma luz prateada surgiu do canto do teto e começou a se expandir e tomou conta do quarto todo. A luz era tão forte que eu fiquei temporariamente com a visão embaçada, porém, deu para perceber que os seres trevosos fugiram rapidamente. Aquela luz ficou lá por um tempo como se montasse guarda, evitando que aqueles seres tentassem me arrastar novamente. Depois, foi pouco a pouco perdendo a intensidade até desaparecer por completo. Aquela tensão e aquele medo que me envolveram naquele curto espaço de tempo também foram diminuindo. Eu senti o meu coração pouco a pouco voltando a bater normalmente e uma grande paz foi me envolvendo até que eu consegui dormir novamente. Amigos, há pouco tempo atrás, eu estava passando na Avenida Paulista e me deparei com um livro de São Cipriano em uma banca de revistas. A capa era bem inocente, com um anjo de um lado e um demônio do outro. Eu comprei o livro sem pensar, como se algo dentro de mim me ordenasse a fazer aquela compra. O curioso é que eu estava totalmente sem dinheiro. Estava apenas com os poucos trocados no bolso, mas um homem da banca de revistas me disse que eu poderia levar o livro e depois passar lá para dar o resto do valor. Eu acabei ficando sem dinheiro e tive que ir a pé para casa, pois acabei usando o dinheiro da condução. Já no retorno para casa, eu guardei o livro na gaveta do guarda-roupas e acabei me esquecendo dele. E então, coisas estranhas começaram a acontecer na minha casa, como aparições fantasmagóricas e batidas nos móveis. Foi aí que eu me lembrei do tal livro. Ao abrir, logo de cara, tinha um pacto que fazia o leitor prometer que jamais se livraria daquele livro. O que eu li era algo de uma falta de respeito total com as igrejas católicas, eu não vou relatar o conteúdo com respeito às demais pessoas. Enfim, eu acabei me desfazendo do livro sem nem mesmo ter passado da segunda página. Tudo isso aconteceu comigo, que já conheço o assunto. Eu aconselho aos incautos cuidado com os conteúdos que vocês irão adquirir, pois as consequências podem ser bem pesadas. Boas vibrações a todos! Saudações, meus amigos, meu nome é Renato e eu vou contar a vocês algo que me aconteceu há mais de 50 anos e que até hoje não saiu da minha cabeça. Eu tinha na época meus 9 anos de idade quando isso aconteceu. Eu acho natural que quando alguma coisa marcante acontece com você e você ainda é bastante novo, isso permaneça em sua mente durante toda a sua vida e que você cresça duvidando se o que você viu realmente foi uma coisa real ou se você estava apenas fantasiando. É fato que as lembranças vão se desgastando com o tempo a ponto de nos fazer duvidar se vivenciamos realmente o que nos aconteceu. mas eu garanto a vocês que eu me lembro de tudo com riqueza de detalhes e eu descrevo a vocês meus amigos exatamente tudo o que eu vivenciei naquele dia. Era uma madrugada de inverno no ano de 1972. Eu e mais dois irmãos dormíamos na sala pois a casa era pequena e só havia um quarto. Meus irmãos dormiam tranquilamente e do nada surgiu uma luz muito forte como se fosse uma fogueira enorme na janela da sala. Aquilo me despertou imediatamente e eu não sei como os meus irmãos não foram acordados por aquela luz tão forte que parecia que o lado de fora da casa inteiro estava ardendo em chamas. Eu fiquei sem entender nada e me levantei. Aí eu fui até o lado de fora para ver se algo estava pegando fogo mas quando eu abri a porta a luz simplesmente se apagou. Além disso o quintal estava vazio e por isso não havia nenhum material inflamável ou que pudesse entrar em combustão. Antes de voltar a me deitar muito confuso e sem entender se eu havia visto realmente aquela luz ou se eu havia apenas sonhado eu fui até a cozinha beber um copo d'água. Foi quando eu vi nitidamente um senhor sentado à cabeceira da mesa todo vestido de branco. Na hora eu achei estar diante de um ladrão um intruso alguém que havia conseguido entrar na casa. Em nenhum momento me passou pela cabeça estar diante de alguma visão ou de algum espírito devido àquela imagem tão nítida e real. Deu para perceber inclusive a espessura da barba dele bem grossa algumas rugas bem marcantes e os dentes bem brancos quando ele esboçou sorrir para mim. Essa visão me assustou muito e eu comecei a gritar pela minha mãe que estava dormindo no quarto. Mesmo naquele desespero eu consegui ver quando ele estendeu a mão e tentou me dizer que não era necessário fazer aquele alarme. Ele tentou me acalmar dando um leve sorriso e fazendo sinal para eu ficar calmo e não gritar mas eu estava desesperado com aquele homem dentro da nossa casa que eu fiquei ainda berrando por um bom tempo. Quando meus irmãos chegaram até a cozinha para ver o que estava acontecendo ele então sumiu diante dos nossos olhos. Minha mãe era viúva e dormia só nesse único quarto. Ela muito assustada chegou na cozinha e viu que eu estava muito pálido. Eu descrevi a luz na janela que parecia uma fogueira e o senhor sentado à cabeceira e eu dei detalhes do seu rosto e da roupa que ele estava vestindo. Eu disse que ele estava tentando fazer com que eu não gritasse e que quando ele viu os meus irmãos ele havia desaparecido. Foi quando eu percebi que ela havia ficado estática. Ela me disse que eu havia acabado de descrever o patrão dela que havia falecido há cerca de um mês. O curioso Luciano é que eu nunca havia visto aquele homem. Eu nunca o conheci. Eu não tinha a menor ideia de como era o seu rosto. Ele era um cardiologista bem conhecido e conceituado na cidade e a minha mãe era secretária dele no consultório onde ambos trabalhavam. minha mãe me acalmou e acalmou os meus irmãos que também ficaram bastante aterrorizados com aquilo tudo e só no dia seguinte foi que ela me mostrou um retrato do então falecido doutor José Carlos Moreira e eu fiquei espantado quando eu vi aquela fotografia. Era exatamente o mesmo homem que eu havia visto. Eu o reconheci pelo detalhe do sorriso com os dentes bem brancos e os lábios levemente caídos para a esquerda além da pele bem marcada pelas rugas. Eu fiquei sem entender o porquê daquele homem ter aparecido para mim que nunca o havia visto e durante grande parte da minha vida eu tive medo de ter outra visão daquelas. Minha mãe faleceu em 2021 com 87 anos e vez ou outra a gente lembrava desse fato. Agora eu tenho certeza de que a vida não se resume apenas a esse mundo que conhecemos. Muito obrigado a todos por ouvir a minha história. Saudações a todos. Meu nome é Viviane. Eu moro em São Paulo, capital. Eu já tive muitas experiências com fantasmas. Eu vou mandar tantas quanto for possível à medida que eu for me lembrando. Hoje eu irei começar com duas histórias. Quando eu tinha 13 anos eu morava em uma cidade perto de Curitiba. Eu morava na mesma rua onde ficava a escola que a minha mãe trabalhava. Essa escola tinha muitas histórias de fantasmas mas o mais famoso fantasma era o de um bandeirante que podia ser visto andando pelo telhado da escola durante a noite. Eu nunca vi o fantasma desse bandeirante pessoalmente mas eu vi algo muito estranho. Eu tinha uma irmã mais velha que morava algumas ruas depois da escola. Uma noite depois de visitá-la eu e uma amiga estávamos passando pela frente da escola e estava tudo escuro. Só havia a luz da lua para iluminar o nosso caminho e um poste aqui e outro lá na frente. Na frente da escola não havia poste nenhum. estava tudo escuro. Quando nós estávamos passando eu olhei para a lua cheia mas enquanto eu olhava para cima para a lua eu vi alguma coisa refletindo a luz dela no telhado e eu percebi que se tratava de uma espada. A lâmina era tão brilhante que podia refletir a luz da lua. A minha amiga ficou apavorada mas eu achei aquilo fascinante. Pena que não deu para ver mais nada porque a minha amiga saiu correndo e eu tive que ir atrás dela. E essa outra história foi na verdade bem mais assustadora. Em uma certa ocasião um grupo de amigos e eu decidimos acampar à beira do campo. Nós escolhemos um lugar chamado Toca do Diabo que é uma grande formação rochosa. É um lugar bem legal onde você pode escalar pedras e entrar em pequenos túneis. Nosso grupo tinha sete pessoas. Depois de um tempo lá decidimos ir dormir então pegamos os nossos sacos de dormir e nos ajeitamos. Depois de um tempo deitados e quase dormindo ouvimos o que parecia ser tiros. Parecia uma salva de tiros na verdade. Eram muitos tiros. Parecia que estavam vindo do topo de uma das colinas que havia ali. O lugar onde estávamos ficava ao pé da colina. Nos levantamos e olhamos na direção do topo. Lá em cima nós vimos o que parecia ser um bandeirante com uma flecha no peito e um outro ajudando ele a andar vindo em nossa direção. Luciano, aquelas duas figuras brilhavam no escuro. Era um brilho tão intenso que nós conseguíamos vê-los mesmo a uma certa distância. Parecia que estávamos vendo uma espécie de projeção holográfica. Nós ficamos ali parados, totalmente paralisados pelo medo. À medida que aqueles bandeirantes se aproximavam, a imagem deles começava a desaparecer. Isso pareceu quebrar a paralisia e nós saímos correndo dali. Nós contamos o que aconteceu para os nossos pais e eles acreditaram em nós. Eu fiquei apavorado vendo aquilo acontecer, mas agora eu me sinto bem privilegiada de ter visto aquilo. Essas histórias são verdadeiras e foram escritas do jeito que eu me lembro delas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou mandar mais coisas no futuro. Até a próxima, meus amigos, e lembrem-se, tranquem as suas portas e janelas e deixo uma lâmpada acesa ou até duas. Nunca se sabe o que pode acontecer no escuro. Entre os anos de 1990 a 1994, eu sonhava constantemente que a minha sogra aparecia em minha casa pela madrugada, desesperada, me pedindo para ajudar para pegar uma Kombi que tínhamos no sonho e socorrer um parente. No caminho, pegávamos uma estrada até chegar ao parente doente e tínhamos que deixar o carro em um determinado local, abrir as porteiras, passar por debaixo de arames farpados, descer morros e andar por pastos até chegar a ele, uma casa de campo simples. Tirávamos o rapaz daquela casa fazendo o mesmo percurso para voltar até a Kombi. Íamos com muita pressa em direção ao hospital e eu sentia o meu corpo cansado. Quando chegávamos, tínhamos todo o apoio e atendimento necessário de segurança, médico, enfermeiro e outros profissionais para ajudar aquele familiar. O segurança já vinha preparado com cadeira de rodas e nos levava até o elevador para adentrarmos no hospital e assim acabava. o meu sonho. Quando eu acordava, eu me sentia muito cansada e com a respiração ofegante. Chegava até a brincar com a minha sogra perguntando se ela havia acordado cansada também. Certo dia, uma amiga minha de estudos que era enfermeira me pediu uma carona para que ela pudesse ir ao hospital que trabalhava, pegar o olerite e receber o pagamento. Chegando lá, eu tive uma enorme surpresa, o que me assustou, pois eu vi que estávamos no mesmo hospital dos sonhos que eu tinha com a minha sogra e logo eu comecei a chorar. Um momento estranho, mas que me remetia a vários sentimentos. Chegando mais próximo daquele hospital, eu vi que o segurança que estava lá também era o mesmo do meu sonho e ele veio em minha direção me auxiliar, pois eu estava chorando muito, assim como havia feito no sonho, mas ele vinha em minha direção com um copo d'água. Após esse ocorrido, eu nunca mais tive esse sonho e ele ainda é uma incógnita, pois eu não entendi tais relações, mas sinto que se trata de algo espiritual e acredito que, por mais que fosse um sonho, de alguma forma, ajudávamos espiritualmente aquele familiar.